O Papa Atleta em Ucrânia realiza o verdadeiro mártir no russo cristão Sira, que talua povo Ucrânia nebe sofre. O Papa Atleta em Ucrânia realiza o mundo pobreza com a Igreja Católica Romana. O Papa atleta em Ucrânia e o mundo pobreza com a Igreja Católica. O Papa Atleta em Ucrânia realiza o mundo pobreza com a Igreja Católica Romana. O Papa Francisco atleta em Ucrânia realiza o mundo pobreza com a Igreja Católica Romana.